Vocês sabem muito bem que a seleção brasileira para a Copa de 2026 já está sendo remontada. É um novo plantel, vários jogadores que estão surgindo, inclusive o Hendrick e o Vitor Roque, grandes talentos que podem estar voando ou não até 2026. Mas esperamos que sim e que surjam outros grandes jogadores para essa seleção chegar bem forte. O início foi bem dramático na caminhada, perdeu para Marrocos, foi goleado para Senegal 4x2, desde então do 7x1 não se tomava mais que 3 gols. Mas mudando a história toda, esperando talvez o Antielote para 2024 ou de repente a CBF mude de ideia, deixe aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. O negócio é que hoje estamos em mais um experimento voltando à Copa de 2022, aquela que a gente perdeu para a Croácia. E dessa vez não vamos jogar com aquela seleção e sim com a nova seleção, a seleção brasileira para a Copa de 2026, voltando à Copa de 2022. Será que a gente vai se dar bem? Será que não vai se dar bem? Deixe aí também nos comentários, aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, detona o botão do like e me siga no Instagram e nos Gerações Gamers também, o 2 e o 3, os meus outros canais que estão aqui embaixo na descrição. E aqui estamos, rapaziada, justamente quando o Brasil foi eliminado pela Croácia, o mesmo chaveamento das quartas de final. E agora sim, vamos jogar com o Vini na esquerda, Vitor Roque de centroavante, Rodrigo para a direita, o Ney Sim, mano. Vamos permanecer com ele aí de meia atacante. Temos o André Santos volante junto com o João Gomes, Emerson Royal na latera direita, zagueiros Marquinhos e Militão, Renan Lodi na esquerda e finalmente dando uma chance no gol, o Ederson merece ser titular dessa seleção. E olha o banco que a gente vai ter, Ayrton Lucas, Gabriel Martinelli, o Antony, o Veiga, o Paquetel, o Bruno Guimarães e o Hendrick. Tem outros mais abaixo aqui, provavelmente a gente não vai usá-los. Só bora então, rapaziada, tem partida contra a Croácia, quartas de final da Copa. Chega junto o Braza, bola para o Rodrigo, olhou para a área, mandou ela de fora para o Neymar, vai Karim Badalim! E goleiro Ivo está deixando aquele titular lá no banco, em um das defesas dos pênaltis. Falta aí para o Baricic, bater para a Croácia, explode na barreira do Braza. A gente não está conseguindo jogar, né, velho? O overall dos jogadores daqui estão bem abaixo do que o normal. Segundo tempo já está rolando e vamos ver o que dá para fazer. Até agora é só um chute ali do Neymar, mais ou menos. A Croácia chega com o Baricic, olhou para a área, vai encarar, tenta a jogada. A gente está marcando, a bola vem pelo alto, conseguimos afastar. Voltei com o Ney, cara, é hora de sair para o contra-ataque com o Vini. Vamos acelerar a jogada, vai Vini. Caprichou no lançamento, o cara esticou o pezão e não deixou. Croácia vem, pelo amor de Deus, não deu para puxar e ele perde na cara do gol com o Ederson. Estamos penando, hein, a Croácia está marcando na pressão, velho. Olha como os caras estão no nosso campo e a gente não consegue sair, velho. Não consegue mesmo. Vem mais um chute, mais uma boa defesa do Ederson. Só dá a Croácia aí no segundo tempo. O Modric bate ela curtinha. Aí o Baricic vai encarar, mano. Ah, agora eles já deram mole. Se a gente recuperar aqui, dá um contra-ataque maneiro. Juizão dá sequência ali e era uma falta do Braza. Braza, seguiu o lance, hein, deixou passar. Volta tranquilo. Com calma, Braza. Aí o Marquinhos tenta carregar, olha a opções. Acha um bom passe para o Ney. Vamos lá, Ney. Dele para o Rodrigo. Já tem marcação também. Rodrigo toca no Emerson. Vai de tabela. Neymar dominando, olhando. Olha o Vini. Passe para ele de primeira no Rodrigo. Já olhou o Emerson Royal. Distribuiu maneira. Bola direta. Goleiro espalma na sobra. A Croácia espanta a bola para frente. E aí, rapaziada. Três alterações, hein. Hendrik entra. Bruno Guimarães também. E o Ayrton Lucas vai lá para a lateral esquerda. E a gente está a seta total para cima agora, hein, mano. Não vamos ter medo dos croatas. Tem bola ali para o Emerson. Ah, e não pode errar, né, Emerson. Caraca, velho. Era a bola ali para a gente ter a chance do contra-ataque. Mas tem o Braza de novo. Tapa rapidinho, curtinho para o Ney. Já adiantou ela para o Militão, tá. Aí o zagueiro aparecendo no ataque. E quando ele está, abre um espaço gigante. Boa bola para o Rodrigo. Para no goleiro croata. Mas tem mais Braza. Olha o Vini. Mandou para a área. O Emerson preparava, velho. De repente era melhor ter chutado com o Vini. Mas tem mais Braza. A pressão ali está funcionando. Os jogadores descansados estão aparecendo. E o Neymar erra o passe. Está acabando, hein. Está acabando. Vamos segurar ela no ataque aí, pelo menos, para não ter risco de tomar. Ih, olha a bola para o Ney. Ah, mas o que é isso, Hendrik? Devolveu ela quadradinha para o Ney. Mas tem o Braza ainda no ataque. Rodrigo dentro da área. Não ficou com o ângulo disponível ali para o cruzamento. Ele está tentando achar uma brecha. Deixou ela para o Neymar. Voltou lá atrás, Neymar. Oh, meu Deus do céu. Era para voltar ali no nosso volante. Vai se criando um clima, hein, mano. Prorrogação, assim como na vida real. 0x0 no tempo normal. Vem bola com o Ney. Aparece a tua, Vini. Vai, Vini. Ah, não chegou nele. O Hendrik distribuiu no Ayrton Lucas. Aí o Ayrton chega. Boa bola para o Vini. Excelente bola, Vini. Júnior! Gol do Brasil. O Brasil é dele, Vini. Vini, malvadeza! Bola desviada na marcação. Isso aí é uma teoria. Chupa, Tite. Para que tu foi tirar o Vini, Júnior, naquele jogo, mano? A gente precisava de um cara habilidoso para encarar a marcação. O Tite tirou o Vini e deu no que deu, né, cara? 1x0 agora. Croácia tem bola parada aí com o Modric. Mandou ela de fora da área. A Croácia tem muito espaço! É hora da gente dar uma recuada na Celessa, né? Está chegando os croatas. Agora mais pela questão do cansaço. Mais três alterações, já que a gente ganha uma na prorroga. Vai saindo ali no ataque os pontas. Mas o Vini e também o Rodrigo. Entra o Anthony, entra o Martinelli. E lá no meio sai o Neymar para a entrada do Rafael Veiga. E olha só, mano. Tem Ayrton Lucas ali. Carrinho desleal por trás no Ayrton. Vai pintar um vermelho. Ah, ele deu amarelo. Aí tu deixa aí nos comentários se foi para vermelho, mano. Olha só. Foi literalmente nas pernas do Ayrton. Carrinho por trás. Tem batida ali, ó. Dominando o Martinelli. Primeira jogada dele na partida. Entrou agora na prorroga. Vamos encarar o Martinelli. Tentou o drible. Zaga croata. Afasta, afasta mal. João Gomes pode mandar para o gol. Bate para fora. Vamos lá, Celessa. Vamos, cara. Mostra que está melhor que a de 2022. Boa jogada com o João Gomes. Vem trazendo o Modric. Está mortinho da Silva. Não acompanha. Boa bola. É contigo, Militão. Preparou. Dominou. Limpou. Que bola. Ela está pedindo sozinho. O Antony explode na defesa croata. Vem mais uma para o Brasil, hein. Agora caprichou. No Veiga. No Veiga. Para fora também. Quantas chances a gente criou na prorrogação. E vem a Croácia aí no segundo tempo. Penteou. Ela bateu na bochecha da rede. A Croácia empata o jogo na prorrogação. Olha só, mano. Como esse cara girou fácil sobre o Marquinhos. E bateu ela lá no cantinho do Ederson. Vamos meter ataque total de novo, cara. E vamos que a gente não tem mais alteração. É o time que está aqui. Talvez eu dei mole e ter tirado o Neymar, né. Que é um excelente cobrador de pênaltis. Olha a bola chegando para o Veiga. Bateu e rebateu. Voltou para os croatas. Bicão para frente. Vamos ganhar a brasa. Não pode perder. Não de jeito nenhum. Embatida da Croácia para frente. As duas seleções. Um ataque total nesse momento. E olha a bola para o velocista Ayrton Lucas. Mas o domínio ali a gente perdeu um tempo precioso. Tem mais uma jogada. E é com Ayrton de novo. Vai invadindo a área. Ayrton Lucas chegou na boa. Rolou para trás. Para fazer. Martirelli. GOL DO BRASIL Histórico, histórico e demais. Eu não sei se vocês perceberam. Mas o gol foi justamente aos 116 minutos da prorrogação. Justamente na vida real. O momento em que a Croácia empatou o jogo, cara. Que coisa, mano. Que destino é esse? Aos 116 minutos. A gente faz o gol que pode estar nos dando a clasificação. Olha lá. Agora deu 117 ali no cronômetro. Retranca total agora, hein. E a Croácia vem. Está dentro da área. Batida. Ederson defendeu no rebote. Para, velho. Para que a Croácia empatou ao 120 com o gol contra do Ayrton Lucas. Bola desviou nele, né, mano. Mas olha só. Caraca, velho. Olha o lance, mano. E agora a gente pode pagar caro ter tirado o Neymar, né. A gente tem os piores batedores em relação ali, ó. Martinelli começa não, né. Vamos começar com o Bruno Guimarães. Esse é o time. Cara, tudo ou nada. Para a gente chegar nas semifinais. Brasil versus Croácia na disputa de pênaltis. Começamos batendo, hein. E é com ele, cara. Bruno Guimarães. Na teoria, o melhor batedor do Braza. Preparou, mandou. Segurança, bebê. Cobrança ali no meio. BG faz 1x0. Agora vamos pegar. Vamos que vamos. Ederson, brilha aí por nós. Ederson, pegamos a primeira. Começamos bem demais. Ederson para mostrar que ele sim pega pênalti. Não é igual o Alisson, que não pegou nenhum contra a Croácia. Aí vem o Antony na batida. Perfeita. Bochechada a rede. 2x0, rapaziada. Se pegar agora, a gente abre uma vantagem gigante. Aí vem o camisa 18. Olhou na cara do Ederson. Bateu. No mesmo canto que a gente tinha defendido. Croácia diminui. Mas vamos, Braza. Para a gente seguir na frente. Aí na cobrança. É ele, Hendrik. Ah, joia ex-Palmeiras agora no Real Madrid. Bateu bem. Mas bateu fraco, cara. O goleiro foi lá, defendeu. 2x1, eles podem empatar. Olhou naquele canto de novo. Vai nele, vai nele. Agora bateu no outro. A Croácia empata o jogo, mano. Duas cobranças para cada lado faltando. Aí o Veiga. É o batedor oficial do Palmeiras, né? Bate muito bem pênalti. Vem o Veiga nela. Ah, mano. O goleiro defende, cara. No mesmo canto ali. Buscou lá no chão. Aí o Luka Modric. Vem. Vem, Ederson. Vem, Ederson. Vem, Ederson. Já era. Se perder agora, já era. Sinceramente, mano. Se perder, dá adeus. Vai Martinelli na batida. Gabriel Martinelli. Vamos lá, cara. Capricha Martinelli. Vem para ela. Ah, bateu bem, cara. Temos que pegar o último pênalti. Drama. Olha a cara do Modric, velho. Até a espinha no nariz dele os caras colocaram. Se fizer, a gente está eliminado. Agora, se não, a gente passa para as semifinais. É o Luka. É o Luka. Para perder, para perder. Ah. Nossa, que cavadinha, mano. Croácia nos elimina nos pênaltis. Está de caô, velho. Está de brincadeira. Querem uma outra tentativa, um outro vídeo jogando com a seleção de 2026, a Copa de 2022? Deixa muitos comentários aí para eu saber. Estamos juntos sempre, cara. Aqui no T-Reset. Quem sabe na próxima a gente conquista e chega até a decisão para o Hexa chegar, né? Curtam os dois dedos da tela e até a próxima.